Isso vem então mais um problema envolvendo a segunda lei da termodinâmica. Agora a gente tem um pistão cilindro que possui amônia a 2000 kPa, 80 graus Celsius, com volume de 0,1 m³. O pistão é carregado com uma módula NEA e o ambiente externo está a 20 graus Celsius, como é mostrado na figura abaixo. A amônia é resfriada até 20 graus Celsius e o título é de 15%. Encontre o trabalho, a transferência de calor, a geração total de entropia no processo. Bom, para a gente então, nós vamos precisar usar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica vai ser a massa, fiz ΔU, que é menos o trabalho. E a segunda lei da termodinâmica vai ser a massa, ΔS, ou essa de entropia. Como aqui a gente tem um processo de transferência de calor para o ambiente, que está a temperatura constante, então a segunda lei a gente teria aqui uma integral de DQ sobre T, então vai ser o nosso calor sobre a temperatura, mais a geração de entropia. Ok? Então, essas são as duas equações básicas para a gente obter as informações pedidas pelo menos que antes. O nosso trabalho, quando a gente tem um sistema de módulo linear, o trabalho pode ser calculado como P2 mais P1 dividido por 2 vezes o ΔV. V2 menos V1. Ok? Temos ali, então, que anotar as propriedades de energia interna, entropia e volume específico dos nossos pontos iniciais e final. Bom, inicialmente ele fala que a gente tem 2.000 kPa e 80 graus Celsius. Como ele nos dá pressão em temperatura, provavelmente ele não vai estar saturado. Então, vamos procurar aqui na primeira tabela de vapor superaquecido. Então, na tabela de vapor superaquecido, da amônia eu tenho aqui já 80 kPa. A 2.000 graus Celsius a temperatura de saturação é 49.37, então 80 graus vai estar superaquecido. O meu volume vale 0,07595, o vale 1.421.6 e o S50707. Então, eu tenho aqui o meu V1 vale. Bom, No nosso instante final, ou no final do processo, a amônia vai estar a 20 graus Celsius com título de 15%. Então, na amônia aqui saturada, a 20 graus Celsius, nós vamos ter, então, aqui uma pressão de 857,5. E aí, eu vou ter que calcular com o título quanto que vale o volume, quanto que vale o U, quanto que vale o S. Então, eu vou anotar primeiramente aqui a minha pressão. 857,5 kPa. Em seguida, vamos calcular o meu V1, o V1 vai ser o VL, mais o título, vezes o VLV. Então, V1 vale 0,001638, mais 0,15, vezes 0,14758. Deu 0,023, 0,023, 7,775. Da mesma forma, o nosso U1 vai ser o UL, vezes o título, vezes o LV. O nosso UL é 272,89, 0,15, vezes o ULV, 1059,3. E o nosso U1, também, né? É o SL, vezes o título, vezes o SLV. Então, o SL é 1,0408, 40452. 1,0408, 40452. Joules por quilograma aqui. Bom, posso calcular o meu trabalho, né? A gente pode escrever essa equação aqui, uma vez que a gente tem... Temos que calcular primeiramente a massa, né? Então, a nossa massa, o volume específico é a relação entre o volume pela massa, então a minha massa vai ser o volume dividido pelo volume específico. Vamos 0,1 metros cúbicos dividido por 0,07595. Na 1,316, então a minha massa vai ser igual a 1,3166 quilogramas. Posso colocar aqui, então, minha massa em evidência, né? Ficaria, então, P2 mais o P1. A massa, P2 menos E1. Então, meu trabalho vai ser 2.000 mais 857,5 dividido por 2, vezes 1,3166, vezes 0,3166, vezes 0,3166, vezes 0,3166. Então, meu V2 é 0,023775 menos 0,07595. Então, eu vou dividir por 2, vezes 1,3166, vezes 0,023775, menos 0,07595. Então, eu vou dar menos 98,15 quilojoules, ok? Posso calcular agora a minha transferência de calor utilizando essa expressão aqui, né? Só colocar o calor em evidência na minha primeira lei de termodinâmica. Vou colocar o calor em evidência. Ficamos com o Q é igual a MΔU mais o trabalho. Então, meu calor vai ser a massa, que é 1,3166. O U2 vale 431,78, menos o U1, que vale 1,421,6. mais o trabalho, 98,15 quilojoules, então o meu calor vai ser 1,3166, vezes 431,78, menos 1,421,6. 1,421,5 quilojoules, negativo. Que faz todo sentido. Nós estamos resfriando a amônia, ela estava a 80 graus e a temperatura foi reduzida para 20. Então, nós estamos tirando calor da amônia. Tirar calor, quando o calor está sendo retirado, ele é negativo, né? Então, faz sentido. Bom, agora, para a gente calcular a geração de entropia, basta, então, a gente colocar agora a geração de entropia em evidência. Quanto a geração de entropia vai ser, então, o MΔS menos o Q sobre o T. Então, a minha massa é 1,3166, o S2 é 1,6476, menos o S1, que é 5,0707. 5,0707, bom, menos, aí, minha transferência de calor está negativa, menos 1.401,35. E eu vou dividir aqui por uma temperatura. Essa temperatura é temperatura constante em 1,3166, que é 20 graus Celsius. Mas sempre quando eu vou dividir por uma temperatura, eu preciso passar ela para Kelvin, né? Então, eu vou somar aqui 2,7,3 para passar para Kelvin. Então, temos 1,6476, menos 5,077. 1,6476, mais 1.431,35, dividido por 20,272. dá zero na entropia gerada dá 0,2759 quilojoules Kelvin e ela é positiva a geração de entropia ou ela é zero ou ela é positiva não existe geração de entropia negativa também faz todo sentido físico até a próxima